Olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês aqui na plateia. Temos alguém que é mais velho do que 60 anos aqui hoje? Só pra saber, alguém mais velho que 60 anos? Aqui o senhor, tudo bem? Qual o seu nome? Roberto, o que você faz da vida? Já era, né? Fazia o que, Roberto? Parou, parou, parou. O que você fazia? Tinha uma padaria? Nem ter você tem mais. Vendeu? Hoje tá só de boa, comendo puta, né, Roberto? Não, tô brincando. O que você faz hoje pra se distrair, Robertão? Vem pro teatro. Olha que bonitinho, Roberto. Se eu vender uma padaria, eu vou procurar outras coisas, Roberto. Mas que bom que você tá aqui com nós, viu? Roberto, fala uma coisa pra mim. O que você faz hoje melhor do que você fazia antes, quando você era mais novo? Viagem? De marofa? Roberto chupou o koala. Olha o que, nada verdadeiro. Viaja bastante. Pra onde você pode ir? Olha o Roberto, chique, mano. Galera já querendo sequestrar. Que da hora, fora do Brasil ou onde, Roberto? Ele vai falar paraguaio. Vai falar, mano, vai cagar, Roberto. Aonde você gosta de ir? Europa? Muito bem. Jardim Europa, né, Roberto? Da hora, Robertão. Já foi pra Itália, Roberto? Você é italiano? Olha, adivinhei, caralho. Qual que é o seu sobrenome? Oi? Chop? O que o cara falou? Ilhabela. O cara quis falar italiano. O cara falou, Ilhabela. Nada a ver, mano. Cala a boca. O que você tá falando? Você viu? O maluco, o meu Deus. Ilhabela. Maresia. Boi, sucanga. Nada a ver, não viaja. Roberto, a Itália é foda. Foda que você engorda muito, né, Roberto? Essas viagens. Eu não tenho maturidade, não. Cara, eu fui uma vez ali com a minha esposa pra Itália. Eu comi tanta pizza que eu caguei um motoboy quando eu fui. Voltei gigantesco. Eu não posso ir pra esses lugares, não. Sabe que, mano, eu queria dizer uma coisa. Eu fiz aqui umas reclamações e vou fazer mais também, como sempre. Mas eu sou um cara que eu tô num ponto tranquilo, sabe? Eu vejo o desespero de algumas pessoas querendo atingir a fama, sabe? Eu olho e falo, pô, eu também quero. Mas até que ponto você vai, sabe? Até que ponto. Eu, por exemplo, não me vejo participando do Big Brother. Não me vejo. Porra, cara, imagina, três meses. Se você ganhar uns três meses, né? Longe da família, longe da esposa, longe da filha. Essa é a parte boa. Mas tem uma parte que eu não vejo que eu faria o Big Brother. Porque, às vezes, a minha esposa tá assistindo aquele pay-per-view, né? E ela liga às quatro da manhã no Big Brother. Quatro da manhã. Começa um funk, sabe? E a casa inteira. Eu não me vejo fazendo essa porra, mano. Eu não sei nem porque eu fiz agora. Já me sinto mal. Imagina no Brasil inteiro. Eu não tenho bunda. Eu tenho só costas. Eu não tenho. Eu tenho o físico do malvado favorito. Então, eu não posso entrar no Big Brother. Acho que o Boninho me barraria pela bunda, sabe? Então, não é o negócio que eu gosto, o Big Brother, sabe? Só tem uma pessoa no mundo que gosta menos de Big Brother do que eu. Uma. Chama-se Rodriguinho. Esse maluco odeia o Big Brother. Eu não sei o que ele tá fazendo lá. Honestamente. Eu olho as coisas... Eu não tô assistindo, sabe? Mas eu vi alguns cortes do Rodriguinho, conversei com a minha esposa sobre isso. E falei, mano, ele claramente não queria estar lá. E na vida é assim, né? Às vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer. Fala aí. Às vezes, com certeza, tem alguém que não queria estar aqui hoje. A esposa falou, você vai? O cara vê. Quem é casado tá ligado. Você tem que fazer umas coisas. Às vezes a minha esposa fala pra mim, vamos na casa da minha mãe. Eu falo, pô... Não dá, tem que fazer um curso. Não vai dar, sabe? Tô muito afim de ir. Você não pode falar que você não tá afim. Eu falo a verdade. Eu falo, meu, pô, hoje é o único dia que eu não tenho show. Eu queria descansar. Tudo bem eu ficar de boa aqui? Ela fala, tudo. Eu falo, ih, caralho, tá falando fino por quê? Quando ela fala no agudo, eu sei que ela tá puta e tá disfarçando. E eu vou me fuder o mês inteiro. Eu falo, mano, não, tudo bem mesmo eu não ir. Pá! Eu falo, não, mas fala sério, amor. Eu queria mesmo descansar. Não fica chateada. É de boa mesmo eu ficar... De boa. Eu falo, tá bom, Camila. O que que aconteceu? Ela fala, não, não é... É que a minha família faz questão de você, mas você não faz questão deles. Eu falo, é verdade. Não, não posso falar isso. Jamais. Eu falo, mano, então beleza. Vamos pra lá. Só que eu tô indo, mas eu já não queria ir, entendeu? Então, no caminho eu vou reclamando. O caminho inteiro eu vou reclamando, porque é longe. Eu tô 40 minutos dirigindo o carro, eu falo, ô, trânsito do caralho. Ela fala, já vai reclamar, né? Eu falo, o que foi, mano? Não posso nem reclamar? Não. Se não quisesse, não precisava ter vindo. Ninguém faz questão de você ir lá. Então, ó, acho que com o Rodriguinho foi isso, sabe? O empresário do Rodriguinho falou, Rodriguinho, tô chamando você pra fazer o Big Brother. Ele falou, putz, não vai rolar. Ele falou, como não, Rodriguinho? Você vai ganhar milhares de seguidores. Talvez vai ganhar milhões. Ele falou, não, já tem muita gente que me segue, já tenho muito dinheiro. Na boa, mano, tudo bem pra você se eu não for? O empresário falou, tudo. Entrou no BBB. E aí, mano, você vê os cortes do cara que é demais. O cara vê, tipo, conversando na piscina. Não, vejo uma galera aí. Os caras ficam 48 horas dentro do carro pra ganhar um carro. Pra que eu vou ficar? Eu já tenho carro. Eu te respondo pra quê, Rodriguinho? Pra ganhar outro carro. É sempre bom. Vende o carro. Compre outra coisa. Maconha, comida. Faz o que você quiser. Pra que eu vou participar? Ganhar o BBB? Me esforçar? Ganhar um milhão? Já tem um milhão? Claramente ele não sabe, mano. Ele entrou na casa assim e falou, não acredito. A gente tem que limpar a casa. Porra, não tem ninguém que cozinhe pra nós. Ele não sabia o que era o BBB. Ele achou que ele ia entrar numa novela da Globo. Que ele ia estar lá e ia ter as câmeras e ia entrar a Débora Seco, vestida de cozinheira. Oferecer um canapé pra ele. Aceita um canapé? Ele fala, não, obrigado, já tenho. O cara simplesmente não tá ligado do rolê. Mano, aí teve uma das coisas que mais gerou polêmica ali. Que o Rodriguinho falou que a Yasmin Brunet é feia. Caralho, a Yasmin Brunet. Mano, só o nome dela já é bonito. Brunet. Olha essa Brunet. Qualquer mulher fica bonita, bota Brunet. Troca Regina Casé, Regina Brunet. Comerinha. Comerinha e já era. Casamento acabou. Ah, mano, você tem noção? Yasmin Brunet, mano. Eu nem preciso falar do físico da mina. Olha os feitos dela. A mina simplesmente parou o Gabriel Medina. Você entende isso? Gabriel Medina é um dos maiores surfistas do mundo, né? Brasileiro. O cara, mano, simplesmente é o garanhão do mundo hoje em dia. Ele vai em todas as praias do planeta. Ele pega quem ele quiser. Em todas as praias do planeta até. Na Antártica. Ele come um pinguim, se ele quer. Se ele quiser, ele come a esposa do pinguim-chefe. O Gabriel Medina viu a Yasmin Brunet e falou, melhor que isso não tem. Ele parou e começou a pegar ela. E a Yasmin Brunet mandou na cabeça do cara e falou, eu não quero que você veja mais essa mulher. Ele falou, mas como não? Não vai ver nenhuma mulher. O Gabriel falou, mas é minha mãe. O cara parou de ver a mãe por causa da mina. E ela é feia, Rodriguinho. Pelo amor de Deus. E aí todo show que tem, o Rodriguinho tá lá. Pensando, puta, que bosta. E aí todo show. Teve um que a Valesca, popozuda, foi rebolar na frente dele. Mano, ele saiu fora, velho. E olha que pra sair da bunda da Valesca tem que andar uns 30 quilômetros. Mas o Big Brother também já foi um pouco o tempo, né, mano. Vamos falar. Teve um cara que entrou lá. Que eles tentam, às vezes, aplicar coisa de inclusão. Que eu acho bacana. Mas, mano, entrou um cara que não tinha uma perna. E já saiu também, né. Entrou numa perna, saiu em outra também. Quer dizer... E atrás, faz o que você, moça? Sou perfumista. Perfumista? Caralho, você fabrica perfume? Eu faço perfume através de uma da folha. Eu trago memória, eu vou fazer... Você toma ácido, né? Essa explicação só me remete a uma coisa. A memória olfativa é através das cores. Mas é olfativa... Fiquei confuso. Dá pra cheirar o azul? É isso mesmo? Caralho! Aí tá um cheiro de azul. Não ouvi ninguém falando isso, né, mano. Você conhece um cara que é cego, né? Você fala, mano, que cor você acha que é essa casa? Tá me cheirando azul. A tinta tem um cheiro, é isso mesmo? Nada a ver, né? Nada a ver. É o céu, essas coisas, né? Aí entrei na sua viagem, tá vendo? Eu sou meio drogado também. Eu já te entendi. Eu já entrei na sua. Eu tô ligado qual é. Aí tem o marrom, é o barro da terra, não é isso? Tá vendo como é? Verde. Perfume da marofa. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Temos aqui alguém nessa plateia hoje, mais velho do que 60 anos? Fala eu, só pra saber. Caralho, cadê? O cara é mó viril, mano. Quantos anos você tem? Desculpa a indelicadeza. Olha, mano. Meia assim, como é que você chama? Olha o Zé Carlos. Olha o Zé Carlos, mano. Caralho, Zé. Famoso chupacu do bar. Zé Carlos é foda. Ô, Zé, essa foi foda, hein, mano? Que da hora. Ele é ativo, né, o Zé? Ô, Zé Carlos, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você faz hoje melhor do que você fazia antes? O Zé é muito teatral, né? Tudo bem, amigo? Quantos anos você tem? Desculpa a indelicadeza. Meia, meia. Olha que bonitinho. Parece o Fagundes, você. Ah, tem que ficar com o pé aqui. Olha, parece que me sinto Van Halen aqui. Que da hora, mano. Me fala uma coisa. Como é que você chama? Como? Elfo. Não, fala de novo, desculpa. Elvo. Elvio. Elvio. Que nome doido, hein, mano? É tipo um Elvis brasileiro mesmo. Elvio. Caralho, seu Elvio. É, me fala uma coisa que você faz hoje melhor do que você fazia antes. O que você acha? Tomar vinho também. Tamo junto, Elvio. Me conta. É, tá vendo? Me ensina um truque pra aprender que o vinho é bom. Eu aprendi o da garrafa. O senhor sabe o da garrafa? Que quando o fundo é fundo, tá ligado? É, tem um truque que eu aprendi. Quando você dá uma dedada na garrafa. É meio escroto, mas é verdade. Se a garrafa é funda, o vinho é bom. Não é isso? Não vai? Eu já enfio a rola logo, né, Elvio? Eu não boto o dedo. Eu vou direto com a rola. Qual o seu truque, seu Elvio? Vinho de colônia? O que é isso, mano? O cara bebe o shampoo, né? O cara toma um... Ah, toma no shampoo, o Gutiê, aqui. Ninguém questiona, porque deixa louco também, né? Perfume tem álcool. Ah, o vinho de colônia é o vinho italiano, é isso mesmo? O vinho de mesa. Não entendo porra nenhuma. Todo vinho pra mim tá na mesa, né? Não tem nenhum vinho que o cara serve na cadeira. Fala, amigo, bebe aí. Isso é um vinho de cadeira, viu? Pra você tomar. Eu não entendo porra nenhuma. Eu tenho uma puta vergonha de conversar com o Elvio. Tem alguém aqui mais novo que 20 anos de idade? Vamos ver. Pra fazer um contraste. Você, tudo bem? Como você chama? Quantos anos você tem, Juliana? Oi? 15. Não era pra estar aqui no bar, né, Juliana? Tá com a mãe? Tá com a mãe. Tá com a mãe. Beleza. Tomando coquinha. Tô vendo de boa. Ju, fala uma coisa pra mim. O que você faz hoje que você fazia melhor do que quando você tinha 80 anos? Tá vendo? Essa interação não tá pronta. O que você acha que você faz muito bem hoje? Andar de patins. Bela resposta. Eu amei a sua resposta. Elvio, curte o patins? Já dou de patins, Elvio? Nunca dou? Roller blade? Da hora, mano. E você anda onde de patins? Caralho, eu tô, né? Uma cascata. Você anda onde de patins aqui em Balneanu? Aonde? Atalaia? É um bom lugar, né? Ela é traficante, viu, mãe? Leva droga pro Arung de patins. Se liga na sua filha, hein? Levando as drogas, só o Elvio lá tomando um vinho, fingindo que tá tudo bem. Chega o patins, ele só intercepta aí, pessoal. Tá aqui. Da hora. Obrigado por ter vindo, viu? 15 anos, que da hora. Uso o TikTok, né? Não? Olha, mano, que aplicativo você usa? Instagram mesmo? Ah, querendo se enturmar com nós. Muito bem. Muito obrigado. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Temos alguém aqui hoje na plateia que tem mais idade do que 60 anos? Vamos ver, alguém fala. Eu. Ali atrás tem um? Aqui tem o Igor. Quantos anos tem aí? Oi. Quantos anos tem? 69. 69. Como é que você chama? Verônica. Oi? Verônica. Verônica. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que que você acha que você faz hoje melhor do que o que você fazia antes? Nada. Um pouco de incentivo aí pro jovem. Aprendam com a Verônica. Tá vendo? Tem alguém aqui mais novo que 20 anos? Só pra saber. Mais novo que 20. Aqui uma galera. Você. O que que você faz hoje? Muito bem. Videogame. Promissor. Que jogo que você curte? FIFA. Que vergonha do caralho. Eu também, mano. Ultimate. Puta também. Você tem algum jogador craque? Comprou agora. Então eu sou melhor que você. Sou muito competitivo no FIFA. É o hábito que eu tenho. Eu jogo com um monte de cara da sua idade. Quantos anos você tem? 15 anos, mano. Eu tinha um rival. E eu achava que o cara tinha a minha idade. Sabe? Porque ele tinha um bagulho que modificava a voz. Filha da puta. E a gente se xingava. Eu adorava fazer isso. Fazia gol, né? Ele chupa o otário. Ele chupa você. Aí um dia entrou o pai dele na sala. Filho. Para de jogar essa merda desse FIFA. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você tem que estudar. Que amanhã tem geografia. Aí o moleque. Eu falei. Ô mano. Quantos anos você tem? Ele falou. Sete. O nome dele era Pedrinho, cara. Aí eu fui racional. Pensei. Falei. Mano. Chupa Pedrinho, otário. Papai veio aqui, né? Seu merda. Você nunca transou. Pombadinho. Pedrinho também? É você, Pedro? Quantos anos você tem? Sete e treze. Isso é meio delicada essa pergunta, né? Eu tô começando essa interação agora. Não sei se... Uma pergunta pra você. Qual o seu nome? Alfredo. Um nome de senhor mesmo. Alfredo é muito bom. Ô senhor Alfredo. O que você acha que você faz hoje melhor do que você fazia antes? Dormir. É uma dormida boa. É o que sobrou, Alfredo. Puta merda. Mas não rola não. Tá aí, Alfredo. Tá, rola. O filho dele tá do lado, né? Dormir, dormir, né, Alfredo? Espero o filho dormir. Eu já cruzei seu pai na night, mano. Ô Alfredo, Daniel Rolê. Alfredo. Dormir, mas é. Valoriza mais o sono, né, Alfredo? Agora tem que cuidar de uma cadelinha. Cuidar de uma cadelinha. Não fala assim dela, Alfredo. Eu sei que você... Uma cadelinha mesmo, de verdade? Por quê? O que aconteceu? Você deu uma cadelinha? Tá com uma hora e três minutos. Puta, sacanagem. O filho fez isso. Deu uma cadelinha pra você cuidar? É isso mesmo? Ah, mas é... Você gosta, vai. Eu tô vendo que você gosta. Ele gosta da cadelinha. Cuida da cadela e dorma. Ô Alfredo é muito bom. É, tá vendo, mano? É um cara muito do bem. Cuida da cadelinha e dorma. Muito fofo, seu Alfredo. E você? O que você faz? Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. 64. 64. O que você acha que você faz hoje melhor do que antes? Tô pedalando legal. Pedalando legal? Tô fazendo cicloturismo que eu não fazia quando eu tinha 40. Caralho, mano. Olha, uma hora meio errada, né? A articulação pode foder agora. Não tem impacto, né? É que você ainda não caiu. Espera. A hora que você cair, você vai virar um Alfredo. Que da hora, mano. Pô, eu cheguei aqui e fui surpreendido, hein? Uma criança tava no palco. Caralho, eu me senti muito ofendido, juro. Não, você vê que uma criança pode fazer o seu trabalho, é uma merda. Melhor que você ainda. Vai pro inferno, criança. Conheço o pai dela, inclusive, aí, mano. E eu tô alerta, viu? Porque eu vi o contrato que eles assinam. O bagulho é tipo Larissa Manoela, essa menina. Igualzinho, mano. Cês viram? Sacanagem, né? Porra, puta sacanagem esse negócio, né? Cês viram? Nossa, eu tava assistindo essa porra aí, mano. Porra, mancado. O pai e a mãe fizeram com a Larissa Manoela. Você viu? Ela herdar aquela puta testa do caralho. Fizeram a sacanagem com a menina, porra. Você viu? O contrato da menina, 2% ela recebe sobre tudo que ela trabalha. A vida inteira, desde que ela nasceu, recebe 2%. Quando eu vi essa porra, eu falei, mano, é muito. Vou fazer minha filha assinar um de 1%. Ah, eu dou comida pra ela, dou chocolate, pago os cursos. Vai se fuder. Eu vou ficar velho, vai me botar no asilo? Nem fudendo. Vai me hospedar no Hilton, por contrato. Ô, coitado da menina. 2%, velho. Foi uma sociedade tão ruim que o Gustavo Scarpa falou, Que trouxa você foi. Tem alguém aqui que tem uma profissão diferente de médico, de advogado, de professor? Já vamos pros finalmente. Uma profissão que você fala o que você faz na rua e a pessoa te pergunta, você tem que ficar explicando o que você faz. Porque realmente é diferente. Você faz o quê? A gente peritense. A gente peritense. Esse caralho já começou quente. Da hora daqui de Guarulhos mesmo, do presídio ali, caralho, mano. Mas você fica ali em cima do muro, não vai subir ninguém. Você fica dentro da parada. Cara, aquele presídio aí é muito... É o mais cruel que tem, né, mano? Porque o cara veio ali da celinha, os aviões indo pra Disney. O cara, porra! Puta, que pariu! Aí, Marcão, esse aí vai pra Londres, hein? Porra! Aí vem Caribe Airlines. O cara, caralho! Puta! Aí aparece Qatar Airlines. Os caras, ainda bem que nós não vamos. O Rabin se fodeu lá, hein? Ali é foda. Porra, mas eu fiquei mais impressionado com o presídio em Guarulhos. Não podia ser, né, mano? Acho que tinha que ter um presídio em Diadema lá. Que aí o preso ia falar, caralho, mano, eu não queria estar aí fora. Muito bem, mano. Temos aqui uma profissão diferente, médico de professor, de advogado. A profissão é diferente. Você fala o que você faz na rua e as pessoas ficam te perguntando. Você tem que explicar o que você faz, porque é realmente diferente. Você aí no fundo faz o quê? Comissário de bordo? Olha, mano. E casado com uma moça? Caralho, que da hora. Não, tô zoando. O cara já fodeu o show, né? Logo no começo. Da hora, irmão. Mas você, sempre que ser comissário, você quer ser piloto e tá servindo um café. Sacanagem. Fala aí, mano. Bateu o avião, virou comissário. Não, acho do cara. Acho muita coragem, mano. De verdade. Pô, você pega umas turbulências fodidas, volta pro avião e... De boa, né? O avião balançando pra caralho. Você aceita um café. Da hora, mano. Qual companhia que você é comissário? Azul. Azul? É, tem que ser corajoso mesmo. Aquele avião, não sei não, mano. Da hora. Outras profissões diferentes, vamos ver. Mas alguma aí, você... Faz o quê, moça? Faz a dubladora. Dubladora! Que legal, moça. Do que você já dublou? A Chloe Kardashian. A Chloe Kardashian. Olha que da hora. Faz aí. Sacanagem. Qual é a frase da Chloe? Vou fazer compras. Fala isso. Não muda? Deixa eu ver se é a Chloe mesmo. Então fala. Vou fazer compras. Caralho! Nada a ver, né, mano? Que legal. Você faz a Chloe Kardashian. Pô, minha esposa ia ficar mó da hora, assim, mano. Ficou mó feliz. A minha esposa ia ficar assistindo o bagulho do programa das Kardashians. E é o emprego que você tem para o resto da vida, né, moça? Até o site GPT tomar o seu lugar. Inteligência artificial. Mas, mano, é muito... É um negócio que continua. Eu, você sabe que eu tenho preconceito com esse negócio, né? Com o programa. Porque eu queria ver futebol. A minha esposa falou, vamos ver as Kardashians. Eu falava, porra nenhuma, não vou ver isso aí. Que merda. Não, é muito legal. Você tem que ver. Eu falo, por que eu tenho que ver, mano? Da onde as meninas são famosas por quê? É atriz? É o quê? Ela, não. Tudo começou quando uma delas acabou transando e filmaram ela. Eu falei, acho que eu quero ver esse programa. Aí eu comecei a ver, falei, meu Deus do céu, quem que é essa mulher horrível? Minha esposa falou, esse é o pai. Aí eu comecei a ver, moça. Da hora que você faz a Khloe. Tem algum policial aí? Muito mais corajoso que o bombeiro. 100%. Qual a sua área da polícia? Oi? Soldado da polícia de Minas Gerais. Que da hora, mano. Os caras lá jogam bomba de pão de queijo. Bandido fica grudado. Policial de Minas. É da hora que os caras são aí do... Por favor, eu queria prender o senhor. O senhor pode botar a mão na cabeça que eu vou algeimar você e a coisa vai ficar ruim agora. É assim, né? Era o maior simpático esse policial. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Quero dizer que aqui nesse show eu tento, além de fazer as minhas piadas, comentar notícias verdadeiramente relevantes para o mundo. Vocês viram que encontraram peixe rola? Na Argentina, mano. Uma imagem viralizou de um peixe que é igual um pênis. Eu fiquei olhando aquilo e falando, mano, a Argentina é um lugar embaçado mesmo, né, mano? Você pula no mar e se fode. Imagina, eu fiquei preocupado se esse peixe resolve nadar até o Brasil e encontra o pirarucu. Aí vai dar uma merda. O problema desse peixe é o seguinte, né? Não sei se ele é de mar ou de rio, mas, mano, embaçado porque, pô, todo homem, sabe, em algum momento da vida tem seus conflitos sexuais. O homem tem, cara. Eu tenho uma idade que todo homem, nenhum vai assumir para você, mas no seu íntimo, os homens sabem. Pelos 23, às vezes mais novo, ele pensa, de quem que eu gosto? Será que eu gosto de Minas? Será que eu gosto de Carlos? Todo mundo tem esse conflito. Todo mundo. Olha o comissário, amigo. Fala. Conflito até hoje. Nosso amigo. Todo mundo, vocês acham que eu estou zoando? Meu amigo policial mineiro. O senhor não teve um conflito em algum momento? Quantos anos foi? Não, eu vou parar de zoar. A polícia dá... Já não aprendo a lição, né, cara? Mas o que eu quero dizer é que imagina um sujeito na Argentina, mano, que o cara é casado com a Consuela. E aí ele fala, eu tenho um pouquinho de tesão em meu primo Ramírez. Necessito pescar para espairecer um pouquinho. Aí o cara vai lá e pesca o peixe rola. Fala, tomei minha decisão. Vou virar comissário de Lazul. Não tem. Mas olha, mano, eu vou falar um bagulho para vocês. E outra coisa que as pessoas estão falando bastante é desse filme da Barbie, né, mano? O negócio está... Porra! A galera está empolvorosa com esse filme. Eu vou dizer, eu fui assistir... Primeiro eu gostei para caramba, porque eu fui confundido com quem? Estou falando sério, me confundindo com o Ryan Gosling. Eu fui na pré-estreia, mano, a Holster falou... Como é que você chama? Eu falei, Fábio Rabin. Ela falou, quem? Falei, não, Fábio Rabin. Obrigado pela elogia. Essa foi boa, né, mano? O filme gerou bastante polêmica, né, mano? Pô, o pessoal mais religioso ali, acho que é crente, não sei se foi os crentes ou não todos, né? Alguns não gostaram do filme. Eu vi uma crítica de uma menina falando que, pô, que é um filme que a Barbie fala que ela não precisa de homem, que ela é independente, e isso é errado, porque o homem se encaixa com a mulher. Eu fiquei imaginando que, mano, essa mina vai ficar mó feliz quando ela ver um filme do Brasileirinhas. Ela vai sair do cinema e vai falar, achei bom. Eles se encaixam assim que nascem as crianças, tá certo. Parabéns. Só que eu acho que também tem muita coisa, né, cara? Eu acho divertido. Você vai no shopping, pô, todo mundo de rosa com o filme. Eu acho que podia virar uma moda, né? Você vai ver Avatar, todo mundo tá de azul. Você vai no filme do Edir Macedo, todo mundo em casa, que ninguém foi ver. Eu sei que tá mal a propaganda e os estabelecimentos estão se aproveitando. Eu, por exemplo, ontem tive uma experiência não tão agradável, porque eu fui no Burger King, né? Eles pintaram o Burger King lá em São Paulo tudo de rosa por causa da Barbie e tal, né? Não sei o quê. E aí eu fui lá, mano, porque minha filha quis ir, eu também. E aí, porra, comi o sanduíche do Burger King que o molho é rosa, velho. Vou te falar, o bagulho é meio forte, cara. Eu comi o sanduíche da Barbie, eu caguei o fofão. O marketing tá meio esquisito. Vou fazer uma pergunta, tem aqui alguma profissão diferente de médico, de professor, de advogado? Uma profissão que você fala o que você faz na rua e, mano, gera uma curiosidade. A pessoa ficar te perguntando, mas como assim? Você tem que ficar explicando a sua profissão? Uma profissão diferente. Olha, mano, pela primeira vez, Curitiba tá interativa em 20 anos. Caralho, tô muito feliz. Não acredito, gente. Deixa eu perguntar como é que você chama. O cara fica assim. Foda-se. Inclusive, é daqui de Curitiba que surgiu o MMA, né? Tem vários lutadores, Anderson Silva, Wanderlei Silva e o MMA começou aqui quando um cara virou pro outro e falou Bom dia. Bom dia. Esse cara não se fala mesmo. Profissão diferente. Cadê mesmo? Você faz o quê, mano? Isso é uma profissão diferente. Tá vendo? O cara é hidrólogo. O que que faz um hidrólogo? Caralho. Há ver a disponibilidade hídrica dos rios? É isso mesmo? Hum, aqui tá disponível. E como é que tá o estudo aí? Tá da hora? Não sei trocar ideia com ele. Tá indo bem. Então tá bom. Valeu. Até mais. Tem uns rios aí precisando vazar mais? A chuva, né, mano? É isso mesmo? Drenagem, né? Essas coisas. Tô precisando fazer também. Da hora. Hidrólogo, mano. Caralho, que legal. E que mais? Que mais? Outras profissões diferentes. Hidrólogo é foda. Você faz o que, mano? Geólogo. Caralho. E louco, né, mano? Geólogo. Você mexe com pedra, deu? Não precisava nem falar, mano. Você que mexe com... Não precisava nem falar. Tem umas pedras malucas aqui, né, cara? Pelo Paraná. Não tem aquelas pedras antigas, não é isso? Que dizem que são pedras alienígenas e tal. Tô ligado. Já me droguei por ali. Aquelas pedras grandes, né? Fumam baseado, os caras começam... Pô, isso aqui veio de Marte. Você fala o quê? O baseado ou a pedra? Obrigado. É um geólogo gozadinho. Do lado do hidrólogo. Quem mais? Quem mais? Outras profissões diferentes. Você faz o quê, mano? Técnico em prótese dentária. Caralho. Como técnico em prótese dentária. Eu sou o Dorival Júnior da boca. Você cria a prótese pro cara colocar isso mesmo? Dentatura, qualquer coisa. Faceta. Faceta? O que é uma faceta? É isso que tem fogo firmino. Do Tírio Lipa, né, mano? Aquela porra daquela... Outdoor que o cara bota. Mó natural, né, mano? O cara, porra, parece uma luva de goleiro na boca. Caralho, velho. Esses dias meu sogro colocou, mano. Meu sogro colocou. Só que ele colocou com... Porra, cara. Ele colocou num lugar que sei lá, mano. Acho que o cara pintou com a tinta do carro. Eu não conseguia trocar ideia, velho. Cheguei em casa e falou, viu, meu dente? Eu falei, calma, tomaram o cu, mano. Achei que a minha esposa ia separar de mim. De tanto que eu ri na cara dele. Aí, infelizmente, ela me perdoou. Muito bem, mano. Hidrólogo é foda ainda. Tô achando estranho. Mais alguma profissão diferente pra acabar aqui? Você, moça, qual sua área? O quê? Caralho, que da hora. Pilota de avião, mano. Porra, salva de palmas pra ela. Da hora. Que legal, moça. Porra, você é a segunda pilota de avião, então, no Brasil, é isso? Oi? Tá vendo como eu sei? É que tem uma senhora, né? E tem você. Que do caralho, mano. E pilotar do caralho. Mas e baliza? Como é que você faz? Sacanagem. Sempre tem o filha da puta pra falar isso, né, moça? Desculpa, não tinha como escapar. Não, mas da hora. Como é que faz? Qual companhia que você é pilota? Azul do caralho, mano. Muda meu voo aí, pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus. Não, pô, uma puta salva de palmas pra ela. Foi foda pra você, mano. Muito legal, cara. Que do caralho. E como é que foi vencer o preconceito? Você tem muito preconceito pra você se tornar o piloto ou não? É porque não faz sentido, né, mano? É uma máquina, caralho. Você sabe pilotar o bagulho e já era. Porra, parabéns. Como é que você chama? Paloma. A advogada, Paloma. Pilota Paloma. Legal, espera um dia voar. Parece um xaveco, né, mano? Quero voar com você, Paloma. Da hora. Parabéns de verdade, viu? Desculpa a zoeira aí, mano. Quero ver piloto anão agora. Nada a ver, nada a ver. Desculpa, Paloma. Sou bosta mesmo. Não tem jeito. Você aí, no fundo, faz o quê? Eu tenho o reflorestamento de pino. É isso. Reflorestamento de pino. Mas de cocaína? Como que é isso, amigo? Eu tenho uma fazenda e a gente tem vários tipos de árvores. É que ele vende pra clientes. Caralho, ele tem a voz do Chaves. Não tem, mano? E aí, zaz. E eu vendo os pino pros clientes. Essa semana o bagulho tá louco, hein, cara? Eu tenho tentado fugir dessas porra de política. Que é muita dor de cabeça, né, mano? Mas essa semana... Caralho, eu tava vendo a CPI, CPMI, sei lá, foda-se o nome também. Que tinha um hacker lá. Vocês viram isso? Eu não entendi nada. Eu não gosto de ver, porque primeiro que, mano, os caras usam umas palavras de bosta que eu não consigo entender muita coisa, sabe? Começo a falar umas palavras. Mas eu liguei, eu vi que tinha um hacker lá. Eu falei, o que que tá acontecendo, mano? E o cara era bom mesmo, que eu liguei a TV e hackeou o meu Playstation, aquela porra. E aí, eu tava vendo as tretas que estavam rolando, tava até o Sérgio Moro, né, mano? Que é daqui do Paraná, brigando com o hacker. Falando, ué, você... Eu lembro, mano. Porra, cara. Puta que pariu, mano. Sérgio Moro, você é um criminoso com o Tomás. Aí o hacker falou, não, eu hackeei você, eu vi que você também é um criminoso com o Tomás. E a conclusão que eu cheguei é que tem que prender o Tomás. Se todo mundo é criminoso com o Tomás, o Tomás tá fazendo alguma merda. E eu falo essa bosta, mas eu acho que tem uns deputados ali, mano, senador, essas porra, que tem um nível sério do que eu falei. Eles falariam isso a sério. Porque tem uma galera meio da retardícia ali, mano. Caralho, a Damares foi defender a Carla Zambelli. Vocês viram o que ela falou? Ela falou, olha aí, isso aí mentiu. Pegou no pulo, hein? Parece que ele falou que encontrou com a Carla Zambelli no restaurante, mas foi no McDonald's. Eu falei, caralho, isso é a defesa dela? Imagina você ser amigo da Damares, velho. Aí ela vai te ajudar a você se livrar de uma com a sua esposa. Fala, olha, ele não tava na balada, não traiu você, não. Ele tava dormindo no motel. Fez nada de errado. Galera 13 da porra, velho. Aí agora saiu também a treta lá do maluco lá, cara. O Mauro Cid, porra. Puta que pariu. O cara tinha uma puta carreira no exército bonito. Parece um Playmobilzinho, né, o cara? Todo bonitinho, certinho. Porra, mano, se envolveu nas políticas. Foi levar joia pra vender nos Estados Unidos. Agora quer assumir, né, o bagulho, né, porra. E aí deu uma treta, pegaram um advogado já do cara pra defender, porque parece que ele vai confessar. Foi o Bolsonaro que mandou ele vender as joias. E aí, mano, a hora que falaram isso, porra, uma máfia do caralho. Já devem ter ameaçado alguém. O advogado já mudou de opinião na hora. Falou, não, não era joias, não. Era só um Rolex. Só um Rolex. Mudou de opinião. E eu fiquei pensando, eu falei, deve ser verdade isso, cara. O Bolsonaro, mano, vindo dele, eu não duvido. Ele falou, Mauro Cid, o que é isso aí? É um relógio pra você. Que relógio é esse? É um Rolex pra você botar. Eu não vou botar Rolex porra nenhuma no meu corpo. Eu não vou botar Rolex no pulso. Vai que eu acordo, tem o Rolex no meu cu. Corta essa. Você tá maluco, mano? E aí, tava na Globo News com aquelas moças lá, as repórteras. A Natuza e a Andréa Sadi, mano. Eu fiquei com medo delas, cara. Eu tava vendo essas moças fazer, tipo, um interrogatório com o advogado do cara. Eu falei, caralho, eu achava que a Camila, minha esposa, era treta. Mas essas duas aí, mano. O cara falou, não, é só um Rolex. Elas começaram, é mesmo. Então, por que você mudou de opinião? Porque ontem você falou uma coisa, você foi ameaçado, você foi, não sei o quê. O cara entrou falando, é só um Rolex. Ele saiu, beleza, beleza. Quando eu tinha 15 anos, eu comi uma velha. Tá tudo certo. Me deixa embora daqui, pelo amor de Deus. Eu achei que era a Record. Caralho, mano. As minas duronas, cara. Eu tenho um cagasse. Imagina eu um dia dar entrevista pra essas duas. Eu falei, eu não vou nem fudendo. Cinco minutos de entrevista, eu falei, eu já dei o cu. Duas vezes. E o gol do Lucas foi com a mão. Mas não foi. Mas eu vou assumir. Foi não, caralho. Não foi. Porra nenhuma aqui. Se ela perguntar, eu ia falar. Você tá maluco, velho. Que doideira. Agora, mano, eu tava falando em futebol um pouco. Eu tô um pouco preocupado com o nosso menino Ney. E olha, o menino Ney foi pra Arábia Saudita. Eu não sei se ele tá sabendo que tipo de país existe ali. Se eu que tava na torcida tomei no meu cu. Imagina o nosso menino Ney. Imagina o Neymar querendo mandar DM pras minas da Arábia. As minas tudo cobertas, só com o olho pra fora. Ele achou um tesão o seu olho. Saudade do que a gente nunca viveu. Zarolho, zarolho. Meu pau no seu olho. Não vai dar certo, velho. Nem dançar na Arábia Saudita, mano. O cara vai fazer o gol, vai. Menino Ney, mano. Ele já chegou, ele já viu a bosta que é, né? Não, e porra, alguém assessorou ele mal. Falaram, ô Neymar, ali é um país. Um país muito religioso. Ele falou, beleza, chegou com uma puta cruz. País muçulmano, mano. Os caras já mandaram cortar o pau dele. Ele já chegou e não vai jogar. Vocês viram? Já chegou com o tudido. Já chegou e falou, tudo bem. Obrigado pelos fogos aí, pessoal. Mas eu tô meio machucado, preciso ir pro Brasil já. Os caras, caralho, mas você nem tava jogando. Me deram um carrinho no avião. Bateu. Bateu no meu pé, preciso voltar lá que vai ter um carnaval. Lá tem um médico bom que eu vou encontrar. Alguém de vocês tem uma profissão diferente? Diferente de professor, diferente de engenheiro, diferente de médico, diferente de administrador. O que você fala na rua pras pessoas? E as pessoas ficam perguntando como é que é e tal, não sei o quê. Você tem que ficar explicando a sua profissão, o que você faz. Porque é uma profissão diferente. Profissões diferentes. Me ajudem. Vamos ver, vamos lá. Você faz o que, amigo? Sou pintor aeroespacial. Pintor aeroespacial? O sanatório tá aberto aqui. Como? Me explica. Você pintou aeroespacial? Aeroespacial. Você pinta o quê? A NASA? Também. Os aviões, é isso? Aeronaves. Já pintei também satélite pra NASA. Cara, você pintou satélite pra NASA? Que animal, mano. Olha, o destino da humanidade depende dele. Imagina se ele desenha uma rola no satélite. Os marcianos ficam putos, mano. Invade nós. Já mandaram até a Marina Silva no... Sempre tem que dar uma zoada, não tem coisa. Queria dizer que eu gosto muito da Marina, mano. Mas isso não impede que eu achei ela parecida com o Ali. Olha, que legal, cara. Você que pintou aqueles aviões da Azul que tem da Disney, não sei o quê. Não. Então você não é bom. Não, tô brincando. Que legal. Qual avião você pintou? Da Havan? Putz! Tem um avião da Havan? Ah, é o avião do... Do careca do Havan? Do Luciano, é isso? Luciano Hang. É isso, eu esqueci o nome do maluco. É o trauma do maluco. Você pintou o avião dele? É mesmo? Que da hora. E como é que foi? Verde e amarelo, claro. Também. Branco e azul. Branco e azul. Tem um compartimento para lançar cloroquina, né? No avião da Havan. Que da hora, mano. Mas qual mais? Qual mais? Luciano Huck. Luciano Huck também. Olha, lucura, lucura. Que da hora, mano. Mas você tá decaindo, né? Tô decaindo. Você começou falando da NASA e foi pro velho da Havan, pô? Luciano Huck. Que você volte a pintar os aviões da NASA, meu amigo. Não, mas legal pra caralho. É curioso, hein, mano? É uma tinta diferente pra pintar um avião? Lógico, né? Sim, é uma tinta aérea espacial. Caralho, chama-se tinta aérea espacial. É que resiste, né? A chuva. Raios. E ETs que arranham, né? Cara, que da hora. Muito profissional diferente. Pintora aérea espacial. Quem mais? Quem mais? Rola. Desculpa, não ouvi, mas o que você falou? Doula. O que é doula? Assistência ao parto. Chama-a doula. Caramba, é tipo quase um médico, mas não é. Quase uma enfermeira, mas não é. Você é aquela que fala, respira, respira. E a grávida, já tô respirando, filha da puta. Você é essa que a grávida xinga, é isso? Que legal, chama-a doula. Eu não sabia, mano. Qual hospital você trabalha? Todos? Caralho, então você... Não é uma doula, é uma libra. Que legal, moça. Parabéns, a profissão é da hora, né? Vê bebê toda hora. Melhor que esse cara ver a cara quebrada das pessoas. Não, mas é da hora. Muito bem. Doula. Mas não é um trabalho real. Tipo, não é. Não adianta falar. É tipo uma conselheira. Você vai lá e dá uma força. Você não é enfermeira. Se der uma merda, você não faz nada. Você fala, mano, vai lá, coragem. Tá doendo, eu vou morrer. Não vai, não vai, não. Não vai mesmo, né, doutor? Não vai? Posso continuar mentindo? Não, da hora. Doula. Mas legal, você tem uma faculdade que você... Oi? Não fica brava, tá? Não é a faculdade. Eu vou zoar você de novo, viu? Mais pra frente. Fala. Tem várias profissões, tem outras. Ela querendo se ajudar. Não, além disso, eu também sou doula espacial. Eu ajudo o véio da van a dar luz no espaço. O véio da van botar ovo, né? Igual ele. Da hora, ô doula. Como você chama, moça? Tatiana. Desculpa a zoeira, viu? Mas eu vou zoar novamente. Quem mais? Quem mais? Outras profissões diferentes. Você faz o quê, mano? Empresário. Empresário? Qual empresa? Qual empresa? Da hora, mano. Caralho, que legal isso, mano. E você veio aqui na igreja passar essa informação? Irmãos! Se eu soubesse que você vinha antes, eu ia sacanear o show inteiro. Ia fazer uma pregação. Só para te zoar. Que legal, cara. Pô, parabéns. E como é que foi esse lance aí? Puta que pariu, brother. Porra, ficou engraçado pra caralho, galera. Nunca vi que sofreu um acidente e perdeu os olhos, mano. Caralho, mas como que... O cara é bom da hora, mano. Da hora, mano. Seus olhos explodiram. Puta que maluco é o ciclope. Mas aí você já tinha empresa, é isso? Caralho, que da hora, mano. Parabéns pra você aí pela determinação aí. A salva de palmas pro cara, mano. É isso aí. Parabéns pela... Pela volta por cima. Com certeza o cara se dedicou, leu vários lip notes. Mas eu tinha que te zoar, você tá ligado. E Bride, é isso aí, mano. E chegou lá do caralho, mano. Puto exemplo de superação. Eu, às vezes, porra, eu tô com uma herpes, eu não quero fazer nada. Do caralho, mano. Um acidente de carro mais nada a ver do mundo. É isso aí, mano. Parabéns pra caralho. Eu vou parar de falar antes que eu fale uma bosta. Da hora, mano. Porra, puta empresa. Qual o nome da tua empresa? De água? Tá bom. Entrega de galão. É isso aí. Mas não é você que dirige, né? Pelo amor de Deus. Da hora, mano. É isso aí. Qualquer um quer água. Muito bem. Outras profissões diferentes. Esse cara é demais. Como é que você chama, mano? Felipe, prazerzão. Eu sou o Fábio. Quem mais? Outras profissões? Ai, caralho. Você tá vendo que você não tá perdendo nada. Eu tô mais magro. Eu tô sarado pra caralho hoje em dia. Tô cheio dos gominhos na barriga que você não tá vendo. Eu tô muito sarado, cara. Tô com uns oito quadrados aqui na barriga. A galera tá... Porra, eu tô um animal. Acabei de levantar um puto halteres aqui no show. Só pra você saber. Da hora. E vou entrar em conflito. Não, só por você, Felipe. Calma aí que eu vou mostrar uma coisa de qualidade. Só pra você saber como eu me transformei. Pera aí, rapidão. Eu vou entrar em confronto aqui. Ó, seguinte, Felipe. Por você. Depois sua namorada vai te descrever a cena. Eu vou falar uma coisa. Depois do bagulho do Catar, que graças a Deus você não viu, eu me tornei um cara mais corajoso. Entendeu, mano? E aí é o seguinte. Eu vou, nesse momento, tava tendo um espetáculo aqui, antes do nosso aqui, do meu, e os caras estavam mexendo com animais selvagens. E nesse momento eu vou me confrontar com um leão. Ai, caralho. Felipe, você não tá vendo a minha coragem. Mas olha. Você não tá vendo o que que tá acontecendo, Felipe. Mas eu vou matar esse leão agora. Sai daqui. Não tem ideia de bosta. Achei que ia ficar mais legal. Nada a ver. Da hora. Alguma profissão diferente de médico, de advogado, de engenheiro, de professor? Uma profissão que você fala na rua, que você faz, e as pessoas ficam te perguntando pra você se explicar. Tipo a minha. Uma pessoa comediante, eu falo. As pessoas falam, como assim? Conta uma piada. Fala, vai tomar no seu cu. Alguma profissão diferente, vamos ver. Você faz o quê, moça? Olha, que da hora, moça. Quanto tempo você é atriz? Olha, mano. E você fuma, né? Você tem, ó. Só o verdinho. Não, aquela que ela falou, sou atriz. Eu lembrei muito da... Nair Bello, tá ligado? E legal, você trabalha 20 anos como atriz? Que da hora. Teatro ou TV? Musical. Olha, musical. Sua voz é linda. Acabei de dar uma puta mancada, né? Você fuma pra caralho. Musical. Desculpa, como é que é? Você fuma com tralto. Você é o quê? Fuma com tralto. Você tirou na carinha de trabalho. Ah, agora sim, mano. Com tralto. Eu lembro dela do musical. Você fez aquele musical do Malboro. Cigarros cantando. Venha para o mundo de Malboro. Você vai fumar, se divertir. E o câncer não vai te fazer rir. Venha para o mundo de Malboro. Efisema. Desculpa, você sabe que eu sou um bosta, né? Oi? O que foi? O que foi? Você não fuma. Eu sei, eu estou zoando. Eu fumei muitos anos. Eu fumei. Não fumo mais. Você fez dublagem também, não fez? A Selma do Simpsons. Sua irmã também? Como você chama? Luciana, desculpa a sacanagem. Você sabe que eu sou um animal, né? Foda-se. Qual o teu sobrenome, Luciana? Luciana Vasconcel, muito prazer, viu, mano? Ainda vou ver uma peça sua. Desculpa a sacanagem, viu? Fala, agora fodeu. Ela está brava. Saiu da área do musical? Saiu da área do musical. Por que será? Né, Luciana? Não, eu estou brincando. Fala, o que aconteceu? E a nada. As coisas vão acontecer. Para você acontecer, menos espera, Luciana. Ela, caralho, ela está amargurada. Eu ainda dei uma puta zoada. Vai dar certo, Lu? Hoje eu sou empresária. Caralho, toma essa. Hoje eu sou empresária. Da hora. Que marca de cigarro você tem? Ô, Luciana. Sou dono do derby. Sou rica. Tô brincando, vai ser da hora. Tamo junto. Desculpa aí, eu sou um verdadeiro bosta. Ó o marido querendo entregar a mulher. Eu já peguei a briga ali. O que você faz, moça? Pode falar, não vou. Terapeuta holística não é nada demais? Como assim? Explica para nós. Terapeuta é de energia? É isso? Mandar o pessoal medir. Alinhar os chácaras. Você consegue ver só pelo olhar se a pessoa tá com o chácaro alinhado ou não? Você consegue sentir a energia? Como é que eu tô? Tô alinhado? Oi? Tô nada. Eu tô mó na merda, mano. Isso é mó ruim. Se liga. Não, eu tô brincando. O cara vai... Mas que legal, porra. Eu acho do caralho isso, né? Mexo com as energias e tal. Picareta, né? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu tenho uma dessa, viu? Que me alinha. Eu tô ligado, né? A gente precisa se alinhar de vez em quando, mano. Vocês não estão... Não é fazer balanceamento de chacra, né? Eu sou tipo um corsa. O marido dela é mó feliz que ela tá sendo zoada. E ela, puta, né? Vou desalinhar seu chacra, você tá fudido. Seu chacra virar um sítio. Nada a ver, nada a ver. É o quê? Calma, calma. Você também manda energia? Ih, que fodeu, mano. Cuidado aí, galera. Mandar um radugue aí na sua alma. Já sai se cagando do show. Você faz o quê? Engenheiro de pesca. Ah, se fuder. O cara tem um barquinho, meteu uma engenharia. Não, sério mesmo, engenheiro de pesca? Como é que funciona? Entendi. Produção de alimentação. Mas chama engenheiro de pesca mesmo. Eu acho que engenheiro de pesca é um cara que desistiu da faculdade. Engenheiro que no meio da faculdade falou, não vou pra aula não, vou pescar, foda-se. O que você faz? Sou engenheiro de pesca. O que você faz? Eu sou engenheiro do bar. Ali, qual a sua área da medicina? Olha, aí é um médico verdadeiro, hein? Vou ter chavecado a resposta. Deixa eu sentir seu coraçãozinho pra ver se tá bom. Mais médico, vamos ver mais médico. Parece programa cubano, né? Você, qual a sua área, mano? Olha lá. Esse é o dilema do homem, né? Do coração pra rola. É o que a gente... Menina, vocês querem entender o homem? É isso. Esses dois definem. Nosso coração tá num lugar, a rola não concorda. E um examina o coração, a outra rola. Vocês têm que conversar e elaborar uma solução. Pra nós. Sei lá, ligar um cabo, né? Uma boa ideia, né? O coração pra rola. Resolve, mano. Infidelidade, o mundo mais feliz. E você sempre quis trabalhar nessa área da giroba. Como é que foi isso aí? Não? Como que descobriu no caminho, né? Se é judeu também, dá dinheiro. Alguém tem que fazer, né, mano? Da hora, mano. Você chega em casa, a esposa, como é que foi o seu dia? Puta, hoje foi um saco. Mas às vezes é do caralho. É do caralho. O importante é que a sua vida é pica, cara. Desculpa, não tinha com medo. Não dá bola pra mim, é lá. Não dá pra não fazer, né, mano? Que bosta, cara. Uma vez eu fiz um evento corporativo com o pessoal de urologia. Aí o cara que contratou falou, mano, pode fazer as piadas que os caras adoram. Eu elaborei umas 30 na sequência. Só desse nível. Foi uma bosta. Você, moça, qual a sua área da medicina? Nutrologia não é médico real, vai. Ele é médico. O cara mexe com veia. Não. Ele mexe com veia, você mexe com veia, que quer emagrecer. Não, tô brincando. Nutrologista é bem legal. Nutrologista não é nem... Nutróloga, né, o nome? É isso aí. Ah, da hora. Mas faz faculdade de medicina pra você? Faz mesmo? Então, perdão pela minha ignorância, viu? Inclusive, tô assim com vocês porque eu não consegui completar a minha dieta. Que eu comecei. Eu cedi a pizza. Muito bem, mais médicos. Vamos ver se tem mais um só aqui na plateia. Vamos ver. Ali, a esposa abaixando a mão dele, brava pra caralho. Qual a sua área, moça? Eu faço medicina. Não terminou. Mas você vai fazer o quê? Dermato. Dermato também não é medicina. Você espreme espinha, né, porra? Que respeitar o médico real. Olha a puta com o marido. Eu falei que eu não queria levantar, seu bosta. Acabou sua noite, velho. Da hora. Parabéns pelas profissões. Obrigado pela presença de vocês. Uma salva de palmas pra vocês que colaram aqui. Muito obrigado de coração. Temos um gerente de cassino online. Eu ia zoar você, mas eu vi que você pega os influenciadores. Dá mó grana isso aí, né, mano? Eu pensei uma vez. Falei, porra, mas é meio foda, né, fazer propaganda de um bagulho que rouba seus fãs. Mas qual tu quer o cachê, mano? Em dólar? Quanto? Não, 100 por influenciador? Por pessoa. Ah, isso aí é esquema de pirâmide. Mas peraí, aqui tem quase mil pessoas, hein? 100 dólar por cada um? Galera, pelo amor de Deus, cassino online é a melhor coisa que existe. Como é que chama a plataforma? Não, não vamos falar. Mas entra aí, porra. Imagina, eu vou ganhar 100 mil dólares, caralho. Aí é nóis, hein? Vocês não ficaram empolgados. Tudo bem. Vocês não querem me ver bem. Vocês só iam perder um joguinho, porra. Tudo bem, pode apagar a luz. Eu vou embora. Muito obrigado, mano. Agora sim, vamos mudar de assunto aqui. Ficou um clima de bosta. Deixa eu falar o negócio aqui que eu estava conversando sobre esse bagulho online. As coisas online, aliás, estão meio esquisitas, né? Vocês viram o que está rolando no TikTok essa semana? Para quem não sabe o que é TikTok, que na minha plateia tem um pessoal mais velho também, vou explicar. TikTok é um aplicativo que deixa as crianças com TikTok. Por isso que tem esse nome. Porque a minha filha entrou nesse bagulho e desde que ela entrou, eu abro a porta do quarto dela e ela está assim. Eu falo, mano, está dando uns probleminhas na criança. Então isso é o TikTok. E agora, mano, o TikTok está dando dinheiro para os influenciadores lá que fizerem uma live bizarra. Uma live, eu não sei nem como eu explico isso. Que aparece um milho, um desenho de um milho e o influenciador tem que ficar comendo milho. Um milho que não existe. Eu vi essa merda, eu fiquei assistindo falando não, não. Como é que a pessoa se humilha tanto numa live, velho? Aliás, deixa quieto. A última vez que eu vi alguém se humilhando tanto numa live fui eu mesmo. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas, pô, né, comendo um milho virtual é um bagulho meio ridículo, sabe? E também a última vez que eu vi uma pessoa se queimar tanto por causa de um milho foi o pai da Larissa Manoela. dá um milho pra criança, caralho. Fazer a menina passar fome. Pelo amor de Deus, pô. Tadinha da criança. Agora vamos pra loucura mesmo, hein? Vocês viram as fofocas da semana, mano? Olha, eu fiquei sabendo que teve um assessor aí do filho do Bolsonaro que falou que já deu uma futucada lá, hein? Eu sou o cara livre de preconceitos. Mas eu achei curioso. Será que o cara comeu 0,4 de 4? Zero preconceito da minha parte. Mas é que é irônico, mano. É um bagulho irônico. O filho do Bolsonaro que se demonstra tão contra, né, mano? O filho do Bolsonaro ser gay é a mesma coisa que a Marina Silva ter o Ricardo Salles de filho. E o Ricardo Salles ser pai da Greta da Thunberg. É um bagulho meio esquisito, né, de se acontecer. Outra coisa que eu vi que aconteceu, mano, foi que o pessoal deu uma economizada lá na defesa dos caras dos ados, um maluco lá que invadiram o Congresso. Contrataram os advogados meio fracos, hein, mano? Os caras chegaram na porta da Uninove e falaram quem tá se formando? Vamos defender os caras lá. Teve um que falou, não, o príncipe maquiavélico, sei lá, falou umas puta bosta. Teve uma advogada que não defendeu os caras, chorou, velho. Chamar alguém pra chorar, me dá a garrafa de uísque e eu vou. Pelo menos é engraçado, pô. Você tá doido, mano. Enquanto isso, o presidente Lula está em Cuba e deu maior confusão lá com o presidente local. Vocês viram a bosta que deu? Mas que o Lula chegou lá e falou Cuba Libre. O cara falou Cuba já é livre. Não, o gorô, caralho. Tá dando as confusões também ali. O presidente tá viajando, mano, em oito meses ele foi pra dezenove países, o Lula. Tá viajando mais do que eu no Qatar. de uma coisa a gente pode ter certeza sobre essas viagens. Com certeza as passagens não foram compradas na 1, 2, 3 milhas. Porque senão ele não ia, mano. Mas é, estão dizendo que ele tá lá pra fazer os acordos internacionais que ficaram faltando, né, por causa das coisas e tal, não sei o quê. Mas tem o pessoal reclamando, né, já perguntaram pra ele. Falaram, ô Lula, só fica viajando, mano. E o Brasil? Brasil, eu já conheço, já fui, tá de boa. Já rodei de ponta a ponta. Só mais. Bagulho louco, hein, mano. E eu vou falar uma coisa, cara, eu acho que um dia a nossa sociedade vai ter que buscar uma mistura das coisas, sabe, um meio termo, assim, porque é uma coisa que eu sinto um pouco de falta, sabe. Tem muito imbecil à solta. Por exemplo, Disney. Vamos mudar de assunto aqui, beleza? Disney teve o filme da Pequena Sereia, pegaram uma Pequena Sereia, uma moça preta pra fazer o filme e teve retardado, desculpa, teve gente que reclamou. Eu acho uma besteira reclamar, certo? Tô do lado da Disney nisso aí. Mas, tivemos a Branca de Neve e eu vi que a Branca de Neve não vai ser muito branca. Eu falei, é, aí é estranho. Não é um pouco estranho, porra, vai ser a Branca de Neve latina. Eu falei, calma aí, mano. Imagina se for da Colômbia, não vai ser a Branca de Neve, vai ser a Carolina Cocaína. Mudaram o filme todo, mano. Vai ser a Branca de Neve, mas não vai ter sete anões, vai ser um anão. Eu fui ver por quê? Porque pra gente não estimular o preconceito contra as pessoas que tem nanismo. Mas pergunta pro anão se ele tá feliz com isso. Imagina o anão que é ator, tá feliz da vida, falando, pô, vou fazer um teste, mano, tem sete papel pra mim, com certeza eu pego um. Eu vou ser o zangado. Aí o cara chega lá no teste pra fazer, né, fala, aí galera, vem pro teste aí. Eu não vou fazer que vai dar merda. Vem pro teste. Eu já sou, né, olha o meu tamanho, caralho. Só botar o jogador de basquete, o Zé Roberto do meu lado. Aí o anão chega lá, pô, vem pro teste. A mulher fala, ah, infelizmente, o nosso papel, o papel que a gente tinha já foi preenchido. Como assim, caralho? Por que tem o papel? Ah, porque a gente quer proteger vocês. Porra! Me dá o emprego, caralho! Ah, mas não tem, vai ter um anão só aí, o anão. Beleza, vou voltar a ser tequileiro. Que sacanagem, mano. Outra mudança no filme. Não vai ter beijo pra acordar a Branca de Neve. Porque não pode beijar a mulher quando ela tá dormindo. E aí não vai ter beijo. Porra, mano. Pera aí, vai acordar como? A buzina de caminhão? A Branca de Neve dormindo. Aí no fim, ela casa com o Transformer. Olha, mano, que doideira, viu, cara? O mundo acha que tem que ter uma mescla, né, cara? Não pode ser nem tanto pra uma coisa, nem tanto pra uma coisa. Mas um dia a gente chega lá. Depois da guerra. Agora eu quero falar um bagulho pra vocês, mano. Eu sinto que esse teatro tem uma vibe incrível, sabe? É muita gente reunida pela primeira vez. Eu queria fazer um negócio que eu nunca fiz. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Isso é de coração. não é piada aqui não, tá? Beleza? Posso pedir uma ajuda? De verdade? Eu acredito em energia. Apesar de ser judeu, fumei bastante maconha na minha vida. Não, tô brincando. Nada a ver. Eu acredito em energia e eu conheço alguém que tá precisando da energia. Como a gente tem muita gente aqui, perto de mil pessoas aqui nessa casa, eu queria que todo mundo mandasse uma energia pra uma pessoa que tá se fudendo. Há dez anos tá mal e precisa sair dessa. Então, eu preciso muito. É meio brego que eu vou pedir. Eu nunca pedi isso na vida, no palco, mas eu vou pedir pra vocês. Por favor, levantem as mãos. Por favor, de coração mesmo, de coração. Por favor, não é bagulho crente, juro. Levanta a mão todo mundo, por favor. Joga energia positiva e fala, vamos... Vamos São Paulo, amanhã temos que ganhar! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo São Paulo! Corra! Pelo amor! Calma, calma, calma. Ó, quero dizer uma coisa, calma, calma. Quero dizer uma coisa, quero agradecer de coração os corintianos e palmeireiros pela energia emprestada. Obrigado, galera, cês são fodas. Santos não precisa que dá errado, caralho. Tô brincando, da hora, obrigado. Desculpa a brincadeira, que eu sei que tem uns fanáticos. Pasta. P sovereign é salvo. P collections. Da, 180 Wood, To 와 juro, you eu 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 eu... Obrigado.